Bom dia, bom dia a todos presentes. Primeiro o seguinte, o que a gente vem falar aqui hoje, o tema era totalmente diferente, e aí eu resolvi trazer uma palestra que eu estou construindo ela já tem algum tempo, e ela tem um pouco de ironia no conteúdo dela, mas ela valoriza para caramba o nosso estado, e não podia ser melhor fazer a primeira vez essa palestra do que na Campus Party Bahia, esse evento maravilhoso que a gente está promovendo já há dois anos aqui no nosso estado. E essa palestra, ela conta um pouquinho de um termo muito famoso em São Paulo, no centro-sul do Brasil, que é o baianada, né? A gente chega lá e escuta direto, o nego falando, porra, que baianada, que merda que você fez, enfim. Então, vamos lá, vamos começar aqui para a gente contar um pouquinho de como é que eu conheci e como é que a gente está reinventando esse termo baianada. Primeiro eu queria me apresentar para vocês, eu sou Matheus Ladeia, sou CEO da Pastar, eu vou contar para vocês o que é a Pastar. Eu sou baiano, nasci em Vitória da Conquista, não sei se alguém conhece Vitória da Conquista aqui, mas é uma cidade maravilhosa no sudoeste da Bahia. Nasci lá em 1993, no dia 5 de julho, então vou fazer agora 25 anos de idade, e me graduei em Engenharia Mecânica aqui na Unifax. E vocês vão ver que não tem nada a ver minha graduação, com o que eu segui na minha vida, e com o que eu vou trazer para vocês aqui. Bom, vocês sabem o que é baianada, esse termo que eu falei, que eu vou reinventar aqui agora para vocês? Se vocês não sabem, eu vou mostrar para vocês. Não é essa banda, tá? Que fez sucesso nos anos 90. Baianada, na verdade, é isso daí que eles falam. Quando alguém faz uma cagada, uma merda, quando alguém faz alguma coisa muito ruim, o nego fala, porra, que baianada que você fez? Então, o cara que parou esse carro aí, se estivesse no estado de São Paulo, e eu ouvi que ele fez uma baianada. Ou então, o cara que fez esses dois proezas aí da engenharia, né? Essa escada super acessível e aquele vaso dentro do box. Isso, para o paulista, é tido como baianada. E aí, quando eu conheci esse termo, eu falei, porra, eu já fiz baianada para caralho na minha vida. E aí eu vou contar para vocês algumas baianadas que eu já fiz. E esse é o tema dessa nossa palestra. Eu vou contar para vocês quais são as verdadeiras baianadas, né? Minha primeira baianada, segundo os paulistas, foi essa daí. Eu falei uma empresa com 17 anos que se propunha a fazer a primeira máquina de vendas automáticas 100% movida por um celular do Brasil. Era simples. Você chegava na frente de uma máquina dessas de refrigerante, de Coca-Cola, pegava seu smartphone, que na época era um iPhone 3, ainda tinha o Blackberry, então você não tinha sistemas operacionais tão fáceis assim para se desenvolver. Você pegava seu celular, encostava na máquina, selecionava o produto que você queria, pagava por lá e ia embora. E aí, durante essa jornada, eu acabei chegando em São Paulo para apresentar esse projeto no Ideal to Product, uma competição da FGV, Fundação Getúlio Vargas lá. E quando eu terminei de apresentar o Inhen, que hoje é CEO da Xiaomi aqui no Brasil, virou e falou bem assim, baiano, pega essa máquina, desmonta para economizar espaço no avião, volta para a Bahia e vai aprender a empreender. Você está fazendo um mobile payment no Brasil, eu fechei com o Vivo, Tim, Claro e Oi, todas as operadoras que você possa imaginar e falia um negócio de mobile payment. E você, com 17 anos, fazendo um trambolho desse, acha que vai para frente? Volta e vai aprender um pouquinho sobre o que é. E aí, quando eu voltei para cá, a gente viu que, de fato, esse negócio não tinha muito futuro e a gente decretou falência da nossa primeira empresa. Nessa época, eu tinha 17 anos. Mas, persistente que sou, cometi minha segunda baianada com 18. Então, menos de um ano depois, eu fui minha segunda baianada. E qual foi minha segunda baianada, gente? Eu estagiava em uma empresa de engenharia e eu errei o projeto mecânico de um equipamento que tinha que ser desenvolvido para eles. E aí, o prejuízo gerado para essa empresa foi de mais ou menos uns 40 mil e acabou o orçamento para fazer um novo teste desse encapsulamento mecânico. E aí, eu entrei na internet e falei, putz, vou dar um jeito nisso, né? O que é que eu fiz? Podia ter feito qualquer coisa, mas eu resolvi comprar uma impressora 3D, abrir uma empresa de impressão 3D e atender a empresa que eu trabalhava. Resumo, comprei impressora, montei empresa, comecei a atender a empresa que eu trabalhava, até aí, maravilhoso, resolvi o problema no estágio, comecei a atender o pessoal de arquitetura, que também estava precisando imprimir maquete e tal, até que eu resolvi fazer um contrato com uma construtora aqui de Salvador para imprimir o lançamento de um prédio que eles iam fazer, fazer aquelas maquetes, né? Que a gente vê no shopping center, fechei um contrato para fazer impressão de uma maquete daquela. Resumo, na semana, assim que começou o trabalho e tal, faltando assim uns 20 dias para entregar a maquete e minha máquina quebra. E aí? Uma máquina que veio dos Estados Unidos, vamos fazer, como é que a gente vai fazer para consertar? Vai aqui, vai lá, vai precisar de 30 dias para consertar. Meu contrato terminava com 20. Aí eu conheci uma outra palavra, muito foda, que eu nunca vou esquecer na minha vida, chamada distrato. Vocês sabem o que é distrato? Distrato é quando você quebra a cláusula de um contrato e você é obrigado a pagar a multa atrelada ao distrato. Naquela época, uma multa de 60 mil reais. Eu falei, hum, a cara que você fez aí foi a mesma que eu fiz, entrou, mas entrou com força, negão, você não tem noção, não. Falei, me fudi, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Vendi máquina, vendi tudo, foi daqui, foi da cular, resumo, na hora que eu fechei a conta, 12 mil reais de prejuízo, segunda falência, eu falei, puta que pariu, eu não nasci pra essa merda desse negócio de empreender. E aí eu fiquei me perguntando, até quando eu vou continuar quebrando empresa, quebrando empresa, me fodendo, errando, pá, fazendo baianada. E aí, galera, foi que eu comecei a olhar pra dentro de casa e comecei a perceber que a verdadeira baianada tava lá. Esse cara da foto é meu pai, essa fazenda é a minha fazenda em 2013, ano de surgimento da Pastar, atual empresa que a gente toca aí. Se vocês olharem lá no fundo, aquela área toda que vocês estão vendo praticamente deserto aí, isso tudo era pasto, a gente conduzia cerca de 300 animais nessa propriedade. 150 animais de leite, o resto eram animais de recria pra fazer corte. Resumo, é que nesse ano o que aconteceu com a gente foi isso daí que vocês estão vendo. A gente via morrer semanalmente cerca de 10 a 20 animais em nossa propriedade por falta de comida e de água. E aí participando de um Startup Weekend, eu falei, porra, já que eu tô aqui tentando mais uma baianada, então eu vou resolver o problema de dentro de casa. E aí é que surgiu a Pastar, que tinha como propósito no começo ser um marketplace de aluguel de pastos, ou seja, a gente conectava pessoas como o meu pai que estavam nessa situação a pessoas que tinham fazendas ociosas, que não tinham gado e que precisavam rentabilizar aquele negócio e a gente alugava esses pastos pra essas pessoas como o meu pai. Bacana do caralho, marketplace, vou ficar rico, vou virar Uber, papapá, vamos seguir e tal. Nasce aí a Pastar. E aí agora, gente, a gente entra de fato no que eu considero as verdadeiras baianadas. E a primeira baianada que eu vou contar pra vocês e que é uma característica que todos vocês devem se orgulhar, porque todo baiano tem essa característica consigo, é a capacidade de se reerguer. Por que eu digo dessa primeira baianada? Quando acabou o Startup Weekend, essas seis pessoas eram o corpo da empresa Pastar. Passados 48 horas, a única pessoa do corpo da empresa Pastar era eu. Todo mundo que estava no Startup Weekend percebeu que aquele negócio levaria muito mais tempo do que eu achava que levaria e o negócio acabou sem que ninguém entrasse na história, sem que ninguém continuasse comigo. E 48 horas depois eu falei, caralho, vai ser a minha falência mais rápida. As outras, pelo menos demoraram um mês, dois meses, essa daqui vai valer em 48 horas. Puta que pariu. Achei que eu já podia ter feito merda suficiente e consegui fazer mais merda ainda. E aí, galera, foi que eu resolvi, realmente me reerguei, falei, não, eu não vou desistir dessa história, porque de fato por trás agora existe um propósito, eu preciso ajudar meu pai, eu preciso resolver aquela situação. Essa foto aqui não saia da minha cabeça. Se vocês pensarem que isso saia, isso não saia da minha cabeça. Eu acordava e dormia pensando nisso. E aí, foi que eu descobri a segunda baianália que eu poderia fazer na vida, que era a capacidade de encantar os outros. Aquilo mexia comigo, mas eu precisava fazer aquilo mexer com mais pessoas que fossem capazes de me ajudar a resolver aquele problema. E graças a Deus eu consegui encantar esse cara que está na foto comigo, Caio Lima. Hoje esse cara acabou de sair da Apple, era desenvolvedor da Apple até um mês atrás e saiu para poder simplesmente fazer mestrado em microcontroladores e não sei o que lá que ele quer fazer da vida. Enfim, um dos meus melhores amigos até hoje. E esse cara acreditou no meu sonho e falou, Matheus, é o seguinte, você não sabe desenvolver, mas você conhece muito desse mercado, eu vou desenvolver a plataforma da Pastar para você. E foi a primeira pessoa que acreditou no sonho da Pastar, se tornou meu sócio e aí a Pastar começou a andar. Em menos de um mês a gente colocou a primeira versão da Pastar no ar e a gente agora tinha um marketplace de aluguel de pastos. Mas, nem tudo são flores e aí eu descobri a terceira baianalia, da capacidade de aprender. Nós temos muita capacidade de aprender. E aí, depois de um mês da Pastar no ar, a gente falou, Putz, mas e aí? O site está no ar, como é que a gente encontra as pessoas que querem alugar pastos e como é que a gente encontra os pastos para alugar? Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? E a gente passou muito tempo tentando fazer isso, um ano de pastar, a gente, Putz, caramba, isso aqui não vai virar, não vai virar, não vai virar. A gente tinha, assim, 20 mil acessos em um ano. Eu falei, Putz, vou falar de novo, um ano. E aí, quando isso aproximou de um ano de pastar, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer para esse negócio virar? Primeira coisa, eu percebi que eu tinha que me dedicar 100% ao negócio, pedi demissão do meu emprego, porque eu fazia, eu trabalhava fora e trabalhava na pasta à noite. Pedi demissão do emprego, tinha três meses de seguro-desemprego. Falei, em três meses, ou esse negócio virou, ou fodeu. Em três meses, a gente conseguiu passar no Startup Brasil, levantamos dinheiro de Startup Brasil, ganhamos uma sobrevida de um ano, e aí a gente resolveu estudar como que os marketplaces viravam. E esses caras aqui foram os três cases que a gente estudou para caramba. Vocês conhecem essas três? Se alguém não conhece esses três cases, por favor, levanta a mão que eu vou explicar rapidinho. Show. Você conhece os três? Você não conhece o terceiro, o Juiz Brasil. Putz, caramba. Esses fazem uma baianada do caralho aqui. Mas veja só, o Airbnb é o maior site de aluguel de espaços que existe no mundo. É um marketplace e ele tem uma puta de uma história de como foi que ele cresceu e a nossa é bem parecida. O Buscapé é o maior indexador de preços que tem hoje no Brasil. Você consegue encontrar o preço de qualquer coisa no Buscapé. E o Juiz Brasil, putz, chega a... Não tem nem o que falar desses caras. Esses caras democratizaram a justiça no nosso país. Esses caras permitiram que qualquer pessoa conseguisse obter informações sobre justiça, sobre processos, simplesmente da maneira a mais rápida possível que é digitando o termo que você quer e eles conseguem indexar até arquivos que não podem ser indexados pelos buscadores do Google. Esses caras são foda demais e eles vão estar no final da palestra também aí. Mas, bom, a gente estudou esses três caras e o que esses caras tinham em comum. Todos eles tiveram que quebrar o tique quem veio primeiro no Juiz, os advogados ou as pessoas? Quem veio primeiro no Buscapé, as empresas com os preços ou as pessoas buscando os preços? E quem veio primeiro no Airbnb? Os apartamentos ou os locatários? E a gente estudou bastante esses caras e aí surge a quarta baianada que eu trago para vocês, a capacidade de criar, criatividade. Se existe um povo mais criativo que o povo baiano, eu desconheço. E aí a gente falou, putz, como é que a gente vai fazer para juntar o aprendizado desses três caras e virar o jogo para pastar? E aí a gente resolveu desenvolver a nossa estratégia de crescimento. Deixa eu ver se passou. Não, passou dois, não. Gente, isso aqui é o gráfico da pastar no primeiro ano de vida, essa linha que vocês estão vendo aqui, que parece que a pastar não existia, era um ser inexistente e depois nos dois meses seguintes a nossa estratégia de crescimento. E eu vou contar para vocês brevemente o que foi que a gente fez. Sabe o que a gente fez, gente? A gente criou um robô. Esse robô ia em todos os sites que vocês possam imaginar de... Deixa eu ver se está aqui na frente. Não, não está. Mas, enfim, esse robô ia em todos os sites que vocês possam imaginar que tivesse boi, cavalo, cabra, ovelha ou pasto para alugar disponível. Mercado Livre, OLX, MFRural, pecuária.com.br. Esse robô pegava essas ofertas, jogava na nossa base de dados. A gente aí pegava essas ofertas e publicava clandestinamente na pastar. Aí o que a gente fazia? Agora a gente tem oferta no ar, mas a gente não pode exibir, porque se a gente exibir, a gente vai preso porque está roubando a informação dos outros e tal e tal. A gente mandava um e-mail para o dono da oferta que publicou lá no OLX. Fulano, eu vi sua oferta no OLX, bacana, gostei de suas vacas, queria comprar, mas eu não encontrei a informação exata. E aí eu vi num site aqui uma vaca muito parecida com a sua e ela tinha as informações perfeitas que eu precisava. Essa vaca é sua? Aí fulano clicava, entrava lá, quando ele entrava no site da pastar, estava lá a foto da vaca dele. Ele falava, porra, não botei minha vaca aqui. Aí a gente mandava um pop-up para ele assim, ó, a gente tem mais dez propostas para a sua vaca, se você quiser receber essas propostas, bota uma senha e torna-se um anúncio público na pastar. Começou um monte de gente a publicar, 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 a pastar cresceu 70 vezes o volume de anúncios publicados em dois meses do que tinha feito em um ano e meio. Mas agora a gente precisava de pessoas para comprar esses anúncios, porque aquelas ofertas que eu falei, as dez propostas eram uma minha, uma da moça que trabalhava limpando lá a pastar, uma da minha mãe, uma do Caio, e aí depois da segunda interação essas propostas morriam, a gente precisava de propostas concretas. Aí a gente começou a estudar sobre marketing digital, colocar coisa em Facebook, grupo de WhatsApp, resumo, meu amigo. A catraca virou, a pastar começou a funcionar. Então, aquele tique-en-egg, quem vem primeiro, ovo ou galinha, começou a andar. E aí agora vocês devem estar pensando, putz, foi aí que esse cara começou a enriquecer, está rico para caramba, está aqui falando na Campus Party, desfilando de um lado para o outro, carrão, mora fora, papapá, porra nenhuma. Vou contar para vocês a verdade dessa história toda. E aí, galera, vem a quinta, baianada que eu queria trazer para vocês, a capacidade de se reinventar. Como é que vocês acham que a pastar ganhava dinheiro nesse período quando a gente deu esse boom? Alguém tem uma sugestão? Você que fez assim, você acha que a gente ganhava dinheiro como? Porra, cara inteligente para caralho, o cara falou que a gente cobrava um percentual, a gente demorou quatro anos para aprender isso, você falou isso em 30 segundos, vai. Iago, contrata esse cara, esse cara é foda. Bicho, veja só, a primeira coisa que a gente pensou na nossa cabeça, porra, é simples, a gente cobra um percentual de tudo que rodar dentro da pastar. Maravilha. Ah é, negão, então vou te contar um negócio. Pensa comigo agora, sabe quanto que custa uma vaca? Daquelas mortas, semi-mortas de meu pai lá, uns 1.500 pau. Agora eu boto aí 50 vacas. Dá quanto, mais ou menos? 50, 75 mil. Você tem 75 mil de limite no cartão de crédito? Quem tem 75 mil de limite no cartão de crédito? Você vai passar seu cartão de crédito numa compra de 75 mil reais na internet a ponto de ser hackeado e os piratas entrarem na sua casa, igual aquela propaganda que tem na Sky, do Asi Box. Então a gente descobriu o primeiro problema aí, como que esse cara pagava uma operação tão cara para que a gente pudesse reter o dinheiro. Você acha que eu ia pegar o telefone e ligar para o cara que vendeu o gado e falar, eu soube que você vendeu o gado aí, bota aqui 5% de comissão na minha conta. Você acha que esse cara ia botar 5% de comissão na minha conta? E aí a gente descobriu que não dava naquele momento para a gente ganhar um percentual. Mas vamos para um problema pior. Vamos imaginar que você é um cara extremamente corajoso, entrou na pastá, passou 75 mil reais no cartão, pum, comprou 50 vacas brancas. Chega na sua fazenda na hora que o cara abre a porteira do caminhão, pum, começa a descer vaca marrom. Você fala, não, para, 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 volta. O cara, meu amigo, o frete de volta custa 5 mil reais, você vai fazer o quê? Quem manda essas vacas de volta? E aí a gente descobriu uma série de problemas envolvidos nessa operação e a gente falou, caramba, não dá para ganhar dinheiro em percentual, vamos tentar outras formas de ganhar dinheiro. Tentamos um modelo freemium, que é o seguinte, você publicava seu anúncio de graça na pastá, mas se você quisesse aparecer para um grupo especial de pessoas, a gente cobrava um percentualzinho. Gente, eram mais ou menos 120 anúncios publicados por mês na pastá, a gente conseguiu uma taxa absurda de conversão de 10%, ou seja, 12 pessoas pagavam o plus de 50 reais. Faz as contas e vê quanto é que a gente faturava naquele momento. Isso rodando uma equipe de 25 mil. A conta não fechava e não ia fechar tão cedo e eu não sei se fecharia nesse modelo tão cedo. Depois a gente tentou um size, um software service, ou seja, a gente pegava aquelas pessoas que publicavam muito, muito, muito na pastá e criava para elas um ambiente perfeito com geração de lead, com ferramenta de pagamento, com análise de crédito, com análise de risco no Juiz Brasil, com exposição da marca em pontos especiais e cobrava deles 299 reais por mês para eles terem lá sua área dentro da pastá especial. Como mais ou menos faz o Viva Real com as imobiliárias e tal. A gente começou a rodar, começou a rodar e a gente descobriu que fazendeiro está correndo de custo fixo. Passamos seis meses, não conseguimos vender nem dez planos disso daí. A conta também não fechava e demoraria muito a fechar. E aí, depois de muito tempo, a gente resolveu voltar para a ideia inicial e a gente começou a ganhar um percentual sobre as operações feitas. Mas quais operações? Aquelas operações de animais registrados. Existem dois tipos de animal no mundo, os animais que a gente não sabe a procedência e os animais que a gente sabe a procedência. Tem DNA, pai, mãe, documento de identidade, a porra toda. Esse tipo de animal que representa cinco por cento do mercado brasileiro de venda e compra de animais, que são animais de genética, a gente consegue assegurar que o animal existe, que ele é daquela cor, que ele é daquele jeito, que a operação vai ser feita por dentro do site através de financiamento, cartão de crédito, uma série de coisas. Consegue garantir que ele vai chegar na fazenda e que se ele não chegar a gente não paga o dinheiro que permite. Consegue garantir a porra toda ali. E nessa operação, hoje, a pastar ganha um percentual. E a conta ainda não fecha. mas esse mercado permite a conta fechar. E o que a pastar está tentando fazer agora é que, muito provavelmente, a gente vai migrar mais uma vez o modelo de negócio e é por isso que eu digo de se reinventar. É bem provável que a gente comece a fazer um cross de modelos de negócio. A gente comece a ter o modelo de negócio size, mas voltado para um mercado específico que são as leiloeiras que hoje dependem ou os atravessadores que hoje dependem na pastar para poder fazer negócio. misturado com marketplace e com um pouquinho de freemium, talvez, a gente resgate. Então, a pastar já está mais uma vez se reinventando e é por isso que eu digo que essa também é uma bainada, a capacidade de se reinventar. E aí, a sexta baianada que eu queria contar para vocês é persistir. O tema inicial dessa palestra era desistir ou continuar, como chegar a 24 milhões, enfim, alguma coisa desse sentido. E aí, eu trouxe essa sexta baianada que é a capacidade de persistir, de continuar firme. Eu vou trazer alguns números para vocês. Quatro anos e meio. Esse é o tempo dedicado da minha vida e da vida das pessoas que hoje ajudam a pastar a crescer, pessoas que eu tenho o maior orgulho de estarem no meu time. Quatro anos e meio que a gente está batendo cabeça, tentando, fazendo acontecer. 900 mil reais. Esse foi o dinheiro gasto até hoje para pastar estar de pé. A gente já queimou 900 mil reais nesse projeto tentando fazer a pastar ficar de pé. Doze. Essa é a quantidade de propostas que eu já reneguei de grandes empresas multinacionais, empresas do segmento que me procuraram para trabalhar para elas e eu falei não, obrigado, eu vou continuar na pastar. A capacidade de persistir, a capacidade de entender o momento certo de desistir ou o momento que você ainda deve continuar, a capacidade de reagir a todos os problemas, isso é uma puta de uma baianada. Isso é uma característica que o nosso povo tem de sobra. Quantos e quantos baianos ficaram, 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 levaram anos até construir aquilo que hoje muda a vida de muitas pessoas. E a sétima e última baianada, gente, que eu queria trazer para vocês é a capacidade de sonhar grande. Já dizia alguém que eu não sei quem, que eu nunca lembro o nome dessas pessoas, que sonhar grande e sonhar pequeno custa o mesmo preço e de fato custa o mesmo preço. E a gente sonha grande lá na pastar. E eu acho que vocês também têm que entender que é uma puta baianada sonhar grande, porque muitos baianos sonharam grande. E eu tenho orgulho de dizer que um dos baianos que eu mais admiro que sonhou grande foi Anísio Teixeira, um grande educador da cidade de Caetité, cidade natal da minha família e um cara que mudou a forma de fazer educação na Bahia. Então, a pastar, ela tem o sonho de ser o maior centro de negociações de animais vivos do mundo e a gente vai conseguir fazer isso. A gente já está chegando a fazer isso. A gente está no caminho. E a gente pegou todas as outras baianadas que eu falei para você e todos os dias elas ficam lá dentro do nosso escritório rodando e a gente vai fazer isso. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não sou o único a estar fazendo todas essas baianadas. Tem essa galera aí que está fazendo baianada para caralho, está botando para fuder o Brasil afora. Editora Saná, quantas e quantas pessoas que precisavam ter acesso a conteúdos ligados a medicina e outras áreas da saúde e contaram com a Editora Saná para ter acessibilidade a esses conteúdos de maneira mais barata, eficiente, rápida, prática. Ouvimos você, uma startup muito nova, mas que está mudando muito o cenário de serviços e atendimentos no nosso país e que eu tenho um puta orgulho de falar que acabaram de fechar um contrato de investimento com uma agência de Brasília que enxergou que eles são o futuro da prestação de serviço no Brasil. sabe o que ouvimos você fez? Ela reinventou aquela caixinha de sugestões que ficava no hotel ou que ficava no restaurante e que antigamente a gente marcava um monte de coisa e o dono do hotel ou do restaurante mal, mal lia e não sabia de nada do que estava ali escrito. Ouvimos você que não é um sistema que hoje com base nas respostas, nas marcações, nas notas, diz para o dono do estabelecimento onde está o problema do atendimento, onde estão os principais pontos de oportunidade do seu estabelecimento tudo isso com inteligência artificial num puta software que os meninos criaram. Quatro moleques que estão fazendo uma baianada gigantesca. Juiz Brasil eu não preciso nem falar eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer que o Juiz Brasil é baiano. Quando eu falo com o Rafa Costa aqui no WhatsApp e marco com ele da gente se encontrar eu falo bicho, meu sonho é um dia ser igual a você. Um cara que se você falar com o Rafa sobre cerveja, vinho, esporte, futebol, justiça, o cara ele tem conteúdo para falar com você porque ele promove isso dentro do Juiz com os talks dentro do Juiz e ele tem uma cultura instalada dentro do Juiz Brasil ele, o Daniel e a galera toda que é sócio de lá de aprendizado e eu admiro demais esses caras porque além de eles estarem fazendo baianada da porta para fora eles fazem da porta para dentro. Essa simples vet talvez vocês não conheçam mas esses caras são muito fodas esses caras estão lá dentro do Itaigara num cantinho fechado e os caras atendem hoje talvez uns 10 a 15% do mercado de pet shops da Bahia usa o sistema da simples vet para fazer a gestão do pet shop e esses caras estão crescendo para caramba e eu sou super fã desses caras também e aí gente eu queria acabar essa conversa nossa falando o seguinte para vocês deixa eu ver se esse treino volta a funcionar aqui travou? aí alguém passa aí para mim para o próximo slide por favor que travou aqui o campeão aqui vai me ajudar peraí travou aí passa aí por favor alguém vocês podem de cima passar o próximo slide aí passa aí não, não está passando mas ele está aí pronto gente eu queria terminar esse nosso bate-papo chamando vocês para o seguinte vamos fazer baianada por aí se você não tem intenção de montar uma startup reflete sobre a oportunidade de você fazer parte de uma delas e ajudar essas pessoas a mudarem não só a Bahia como o mundo através das baianadas que eles estão fazendo então eu queria de verdade convidar vocês para a gente fazer uma puta baianada a partir desse momento que a gente refletiu e dizer para vocês que vocês ainda vão ouvir quando vocês estiverem andando no centro de São Paulo o seguinte ao invés de você ver um carro estacionado todo torto e nego falar porra que baianada do caramba você vai ver nego passando na porta de uma puta de uma empresa ou então usando um puta do serviço e falando caralho que baianada da porra viu velho então galera eu queria agradecer demais o espaço dado pela Campus Party para poder falar para vocês e para poder mostrar essa reinvenção do termo baianada e do orgulho que a gente tem que ser de ser baiano a gente aqui também faz coisa boa para caramba a gente aqui também tem capacidade não é porque a gente está na Bahia que a gente tem que desistir de inovar de mudar o nosso cenário e o mundo inteiro tá bom queria deixar essa mensagem para vocês agradecer e abrir para perguntas valeu boa tarde boa tarde boa tarde Matheus né então eu acredito que nesse nicho que você está do agronegócio você tem uma dificuldade muito grande em relação à educação do seu cliente por causa que a ideia que a gente tem de uma pessoa da roça que tem vaca que tem boa é uma pessoa mais não tão adepta a novas tecnologias talvez até mesmo ter um celular um smartphone como é que você lida com isso essa questão de você educar o seu cliente para ele entender que ele precisa da Pastel e que ele vai ganhar mais dinheiro com isso que ele só tem a ganhar cara essa é uma essa é uma puta de uma pergunta e a gente se pergunta isso todo dia dentro do nosso escritório é um dos maiores desafios um dos maiores desafios da Pastel é o seguinte hoje nesse mercado existem dois perfis muito claros o perfil daquele produtor rural que está assumindo a responsabilidade da propriedade que são os filhos que eu não sei se você tem na sua familiar isso mas por exemplo eu tenho então a gente está assumindo esse papel de tomada de decisão e esses caras a gente consegue impactar mais facilmente mas eles ainda não tem tanto poder de decisão e eles ainda são muito poucos dentro do verdadeiro cenário e dentro do outro lado que são as pessoas totalmente aversas à tecnologia hoje a gente tem que agradecer alguns cases o WhatsApp por exemplo colocou todos esses caras dentro do telefone porque eles agora usam o WhatsApp nem que seja para mandar vídeo engraçado foto de bom dia falar com o filho ou qualquer coisa mas eles estão agora com o telefone na mão e aí a gente tem o trabalho de mostrar para esse cara o quão fácil é comprar aquilo que ele precisa para a fazenda dentro do celular é um processo de educação extremamente lento a gente tem uma série de ações desde confecção de e-books desde confecção de vídeos desde participação em feiras e eventos eu devo ter participado mais ou menos de umas 200 feiras agropecuárias nesses 4 anos e meio então você tem todo um trabalho de conseguir aos poucos movendo esse cara então eu vou te dizer se o tempo médio de estabilidade de um marketplace de uma plataforma como a Pastar para qualquer outro segmento é de 5 anos o nosso tem que ser de 10 porque se o e-commerce no Brasil começou a ganhar maturidade tem talvez 2, 3 anos imagine o e-commerce na pecuária então a gente entende esse time a gente entende essa dificuldade e aí a gente fica o tempo inteiro fazendo manobras para tentar ganhar credibilidade e respeito em cima desses criadores é extremamente importante para esses criadores a personificação então toda vez que eu estou num evento ou toda vez que eu vou a uma fazenda desses criadores para começar um trabalho de comercialização dos produtos deles vai Matheus Ladeia vai o Iago Vieira vai o Rafael da Pastar vão pessoas ali mostrar aqui é um site mas por trás desse site tem gente tem empresa tem CNPJ tem escritório tem tudo que você está acostumado então é um trabalho você tocou num ponto que nem a gente tem essa resposta perfeita mas que a gente vê o tempo inteiro tentando de diversas diversas táticas e não só a Pastar mas qualquer empresa de internet tem essa dificuldade hoje você gerar conteúdo para ganhar credibilidade eu acho que é a forma mais eficiente que existe mas também demora demais e custa caro e você tem que ter muita paciência nesse processo mas é muito pertinente a sua pergunta seu nome é? Luiz parabéns cara muito pertinente valeu boa tarde você mencionou que seu nome é? Álvaro vamos falar assim meu nome é fulaninho de tal se vende logo rapaz vocês estão na frente da Campus Party cara galã desse olha pra lá pinta pra caralho se vende meu irmão vai lá Álvaro manda falar o senhor mencionou que não está no céu papai fala e você você mencionou que os compradores eles não teriam como efetuar a compra através do seu site e não seria algo tão simples quanto um cartão de crédito ou coisa assim e também aquela questão de garantir o que você está comprando das vacas brancas ou marrons eu queria saber como é que você passava essa garantia para os seus clientes como a gente passa hoje isso e também como eles finalizam essas compras show de bola veja só cara a gente meio que é um mix do processo normal hoje você vai comprar uma televisão você entra escolhe a tv paga seu cartão de crédito bota seu CEP espera chegar em sua casa na pasta é um pouquinho diferente a gente tem lá uma série de ferramentas de marketing que identificam o comportamento dos nossos usuários então quando um determinado usuário ele começa a ter o comportamento de alguém que está buscando por aquilo que a gente tem ali no site para vender o que a gente faz é que a gente pega essa lead esse nome e-mail telefone essa informação manda para o time de vendas que é uma pessoa que vai pegar o telefone e ligar para esse cara e falar o que você está buscando e tal e aí ele passa essa demanda a gente vai na plataforma encontra o que tem e manda o link para ele uma vez que ele falou gostei do produto a gente agora tem um segundo desafio que é enquadrar o preço como a gente está falando de venda direta e nesse mercado existe sempre a negociação vem de lá proposta contra proposta e aí nossa equipe de venda já tem uma margem ela vai negociando aquilo até chegar no valor depois do valor enquadrado vem o segundo grande desafio que é a forma de pagamento como que esse cara vai pagar essa operação a maioria deles não tem limite nos cartões de crédito e a maioria deles não querem pagar as operações à vista ou seja em cash e aí para isso a pastar já vem há mais ou menos uns seis meses a gente criou um mecanismo que a gente autofinancia essas operações então a pastar analisa o crédito desse comprador a pastar empresta para ele o dinheiro e ele vai pagar ao vendedor em dez doze vezes no máximo ali e a gente fica com esse risco de caso ele não pagar a gente remunerar o vendedor mas esse risco é controlado em cima de análise de crédito e por aí afora vai em relação ao frete a gente só paga o nosso vendedor quando ele entrega o animal na fazenda do comprador então a gente deixa essa responsabilidade na mão dele cobra o valor que ele exige por isso mas a gente deixa a responsabilidade na mão dele foi a forma que a gente encontrou nesse primeiro momento de tentar ser mais próximo da realidade do produtor para num momento dois tentar fazer com que esse cara vá direto no site escolha os animais dê uma sugestão de preço se a gente aprova nega ele paga e chega enquanto a gente não conseguir esse processo e aí a pastar ela tem uma série de relacionamentos com stakeholders então assim um deles por exemplo a gente vai nos bancos a gente está tentando com alguns bancos que a gente consiga liberar um cartão de crédito próprio nosso para que a gente possa conceder com limites altos fazendo operações altas enfim uma série de coisas mas tudo isso demora muito tempo você precisa ter corpo precisa ter background para poder conseguir então a gente ainda sofre um pouco com esse processo mas hoje o processo ele começa virtual passa por um contato por telefone e termina virtual termina online mas e no caso você tem um certo aumento de preço para prevenir sim a gente cobra uma taxa de juros mensal para fazer esse financiamento mas essa taxa de juros ela automaticamente é calculada quando a gente bota o animal no ar então se o animal custa 4 mil na fazenda do nosso cliente ele vai para o ar custando 6 mil 296 sei lá aí a gente negocia negocia chega em 5 mil esses mil reais ali englobam desde a nossa comissão até toda essa parte dos juros aí que a gente passa mas é de ciência do nosso vendedor o vendedor sabe que ele vai receber 4 mil e que a venda foi de 5 mil a gente não engana ele a gente diz qual é a realidade porque ele sabe que aquele budget ali que sobrou é para poder financiar toda essa operação e que ele não pode fazer isso hoje ele não tem capilaridade capacidade de fazer isso sozinho então ele depende da pastar e esse custo adicional ele cobre somente aquela porcentagem dos de qualquer prejuízo que você pode ter com alguns compradores ou vocês também conseguem lucro com isso hoje a pastar ela é extremamente deficitária nossa operação hoje fatura talvez 1 15 avos do que ela gasta mas se a gente fosse analisar individualmente se a gente fosse analisar a operação individualmente ela geraria lucro sim numa operação como essa envolvendo desde antecipação que a gente também pode fazer às vezes para o cliente ou seja o comprador pagou em 12 meses e o vendedor quer receber a vista a gente antecipa para ele cobrando uma taxa também desse cara e aí numa antecipação numa operação que envolva antecipação juros e comissão da pastar a gente chega a ficar com 40% do valor da venda na nossa mão e aí sim existe uma margem para lucro se a gente tivesse um volume grande cada operação em si teria sim um lucro mas como hoje as operações ainda são muito poucas a gente não tem lucro ainda nessas operações essas operações hoje cobrem só os riscos envolvidos nelas mesmo obrigado bom dia Mateus bom dia a todos meu nome é Alexandre eu sou advogado você falou da Juiz Brasil eu acompanho muito a Juiz Brasil é um grupo fantástico minha dúvida é sobre as parcerias porque todo stand up o grupo que está iniciando a dificuldade no caminho uma das dificuldades é o encontro de parcerias aí eu queria saber como apastar lida com essa dificuldade como começou a buscar parcerias show de bola cara isso é o papel do CEO eu sempre falo lá dentro da empresa para a galera que o papel do CEO são três basicamente primeiro ser da pastar fora da pastar muitos de vocês vão lembrar um dia que me encontrarem na rua o cara da pastar vocês podem até esquecer meu nome mas vocês vão falar o cara da pastar é Mateus da pastar é pastar então você personificar a sua companhia é um dos papéis do CEO que é ser a companhia fora da companhia segundo não deixar o dinheiro da companhia acabar esse é o papel do CEO então ele tem que desde buscar novos investidores negociar com os investidores que já existem negociar com a equipe ele tem que gerar renda se vai ser faturando buscando mercado não importa esse é o papel do CEO não deixar o dinheiro no caixa acabar porque se acabar a culpa é dele não é da equipe é dele e o terceiro papel é manter a equipe motivada então eu tenho um grande papel também que é manter o meu time acreditando nesse sonho que começou sendo meu e que hoje é deles e aí quando você fala de parcerias eu entro no primeiro tópico ser a pastar fora da pastar uma pessoa ela não chega a ser CEO de uma companhia simplesmente porque ela sabe tudo de gestão de contas enfim desses detalhes ela se torna CEO de uma companhia pela capacidade dela de vender o sonho a missão a visão os valores daquela companhia para outras pessoas e para outras companhias e esse é o meu papel e é assim que a gente consegue essas parcerias é na cara e na coragem você indo lá e mostrando que você tem um sonho você tem um propósito você está lutando por ele que tem muita gente acreditando nele e que aquele parceiro precisa acreditar nele também então cara esse é um papel e essa é uma função muito solitária mas esse é um papel e uma função do CEO e é esse cara o responsável por essas parcerias não se pode jogar na conta de ninguém da equipe buscar novos parceiros que acreditem no seu sonho porque você tem que ser a empresa fora da empresa então o caminho é esse o caminho é você ter um puta de um CEO que veste a carapuça da empresa e vai atrás e vai correr em busca de parceiros daquilo que realmente a empresa precisa e que tem maturidade de olhar quem é o parceiro ideal para a empresa esse é um desafio que não adianta você querer dividir com ninguém você tem que deitar sozinho no travesseiro e falar esse papel é meu a culpa é minha a responsabilidade é minha e o meu time confia em mim para isso e deixa o resto que eles resolvem lá de trás as vendas essas coisas deixa que meu time resolve e se precisar eu vou sentar na mesa com eles e vamos resolver mas eu sou a pastar fora da pastar entendeu valeu acho que acabou acabou a batedeira galera é isso aí obrigado demais pelo tempo de vocês na hora do almoço agradeço e quem sabe a gente vai falando aí eu deixei aqui meus contatos rede social quem quiser seguir acompanhar a gente pode bater papo por aí e interagir um pouco mais valeu aplausos aplausos